É, muitos professores e professoras talvez ainda não tenham ideia da importância que fazem ou fizeram na vida de muita gente. Ser professor é inspirar. Ser professor é amar. Ser professor também é lutar. Memórias de professora. Vidas, lutas e conquistas. É a sua história. São nossas memórias. Hoje vamos conhecer um pouco da história da professora Nilma. Na oitava série eu já sabia que eu queria ser professora. Não a professora Delzo, mas eu queria imitar a professora Delzo. E o fato assim de ser negra fez com que me identificasse muito com ela. Muito, porque ela... Eu imaginava assim, como que ela sabe tanta coisa? Como que tem tanta coisa dentro dela? Ela é tão pequenininha. E ela é negra. Como ela sabe tanto? Porque a gente vive uma cultura de que o negro não sabia, não tinha condições de ser inteligente. E assim eu comecei a construir a minha caminhada dentro da educação. Muito antes de estar na secretaria, eu pegava os vizinhos para dar aula de reforço. E aí brincava de aula de reforço, ensinava. E queria fazer a diferença, não só enquanto mulher, numa sociedade de minorias, mas também enquanto negra. E professora. Porque eu não me vejo sendo outra coisa que não seja professora. Ela mudou a vida de muita gente, a vida de todos nós, que naquela época estudamos o Centro 1, 76, 77, 78, né? Essa turminha toda que passou pelas mãos dela. Eu tenho certeza que muita gente teve uma inclinação para a profissão, para a educação, por conta desse incentivo. Na verdade, ela não foi uma âncora na vida da gente, ela foi um balão, né? Porque a âncora faz a gente ficar o pé ali e ficar. Ela não, ela fez a gente conhecer outras paragens através do modo como ela nos ensinava. E é graças a ela que hoje eu sou professora. Eu assumi no período que a educação, a categoria estava em grego. E chegou um pessoal do Simpro, né? Eu nem conhecia, não conhecia ninguém, estava ali na escola e falando um monte de coisas que eu não entendi ainda, né? E falando da importância da gente lutar pela educação de qualidade. Da importância da gente valorizar a nossa categoria. E eu, na hora, a ficha caiu, a carapuça se viu. E eu estava em estágio probatório. No primeiro dia na escola, eu fui trabalhar no 12 de Taguatica. Eu parei. Aí a direção passou perguntando, né? Quem vai parar? Eu levantei a minha mão. Ela, mas você começou agora? Você está em estágio probatório? Está? Assumiu a secretaria tem pouco tempo. Aí eu falei, olha, o rapaz do sindicato disse que não tem nada a ver, não. Estágio probatório também pode parar e eu vou parar. E assim eu comecei uma luta e não paro. As pessoas saem de uma greve e falam assim, ah, nós não conseguimos nada. Ou só conseguimos isso. Claro que conseguimos. Nós avançamos a cada momento que a gente para. A cada momento que a gente mostra a nossa cara. Que a gente vai para a rua. A gente dá um passo à frente, sim. E quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, como valeu a pena eu ter lutado, como valeu a pena eu ter brigado, eu ter dado aquele passo que muitas vezes a gente tenta segurar. E essas conquistas hoje, todas que nós temos, foram fruto de lutas. De quem veio antes de mim, de quem luta ao meu lado. E muita coisa vai ficar para quem está vindo agora. Essas diferenças todas que a gente olha às vezes no contra-cheque, né? E fala, olha, essa gratificação foi incorporada. Olha, eu tenho esse auxílio. Vem para mim hoje. Nós avançamos mais uma cláusula não econômica. Porque não são só as cláusulas econômicas. São as cláusulas não econômicas também que fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Essas são as nossas histórias, as nossas lutas, né? Elas sempre têm um objetivo. O objetivo não é brigar, é bater, mas é sempre deixar alguma coisa para quem vem. Porque uns aposentam e vão lutando, continuam lutando para quem está vindo. E eu sinto esse papel de nos mobilizar, de manter acesa essa chama, né? De manter acesa esse fogo de luta. Ninguém caminha sem aprender a caminhar. Sem aprender a fazer o caminho, caminhando. Refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Simpro, 37 anos.